A posse presidencial movimenta milhares de pessoas de todo o país aqui em Brasília a cada quatro anos. Muita gente chegou cedinho para garantir lugar aqui perto do ponto onde começa o desfile presidencial, o local onde a presidenta Dilma Rousseff entra no Rolls Royce para um desfile em carro aberto até o Congresso Nacional, local onde efetivamente toma posse. Esse grupo de amigos aqui veio do ABC Paulista de São Paulo para prestigiar esse momento. Qual que é a expectativa aí para esse dia especial? Hoje nós viemos cedinho para cá para poder estar prestigiando a posse da Dilma, que é uma festa da democracia e a gente está cheio de esperanças e apoiando ela em todas as suas decisões. Foi para isso que nós viemos. Então com tudo preparado para o dia longo, né? Um dia muito longo. Porque eu falo assim, que depois, segundo a reeleição da Dilma, para as mulheres isso é uma coisa que conta muito. E eu acho que mais quatro anos para ela a gente vai fazer a diferença e eu tenho certeza que hoje vai ser a festa da democracia, a festa do povo. Muito obrigado pela entrevista. Então aqui o clima é de muita expectativa para esse dia especial. João Pedro Neto, NBR, na posse presidencial. João Pedro Neto, NBR, na posse presidencial. Obrigado.